O nosso projeto trabalha com direitos humanos de várias formas. Uma das formas é com a música no intervalo, onde nós trabalhamos com todos os tipos de gêneros. Nosso jornal trabalha com vários tipos de temas, por exemplo, racismo, homofobia, maioridade penal. O direito humano na escola ajuda ninguém a ser excluído, diminui os conflitos e ajuda no ambiente escolar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma